Fala família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Aulão da Premonição da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pelo voto de confiança nessa reta final. Porque você pode ter certeza que estamos fazendo o nosso melhor para você, no dia da prova, acertar 80% ou mais das questões. É isso mesmo. E lembrando que o Aulão da Premonição não é um curso teórico, e sim um curso de exercícios focado nos principais assuntos da banca. Aqui é para a gente afiar o facão. Beleza? Então família, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso Premonição. Está sensacional. Só o filé para você realmente detonar, para você realmente arrebentar na hora da prova. São 40 questões separadas em 4 blocos de 10, para ficar suave. Na nave, né? Dois blocos comigo e dois blocos com o Renato. Beleza? Então, já nos apresentamos, já batemos um papinho, agora é de verdade. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Aulão da Premonição UFRJ. Para cima deles. Vamos lá. Começando aqui com a primeira questão. Vamos lá, família. Olha aí a primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 aniles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no exercício é interpretar. Qual é o mantra MPP para interpretar? Tem um mantrazinho aí. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Primeira coisa é interpretar. Vamos lá, família. Começando aqui a brincadeira. Uma aplicação de 30 mil a uma taxa mensal de 4% no regime de capitalização composta. Ao final de um bimestre, gera um capital acumulado de... Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, através do método dos 50... Por que tem esse nome, método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí a metade da questão. Então, interpretando aqui a questão, a gente já sabe que é um probleminha de juros compostos. Olha aqui a palavra-chave. Capitalização composta. Então, a gente já sabe que é um probleminha de juros compostos. E ele está pedindo nesse probleminha o valor do montante. Porque capital acumulado é sinônimo de quê? De montante. Aí, vamos lá. Pelo método tradicional, que a concorrência te explica, o cara vai mandar você usar essa fórmula aqui. Ele vai falar para você usar isso daqui. O montante é igual ao capital, vezes o fator, que é 1 mais i, 1 mais a taxa, elevado ao quê? Ao tempo. Então, o cara vai mandar você usar essa formulazinha aqui. E eu não preciso nem falar para você, porque vai rolar aqui uma potência com o número decimal. Quando você fizer aqui o cálculo do fator, isso aqui vai ser uma potência. Vai ser 1 vírgula alguma coisa elevado a 2, porque é 1 bimestre. E 1 bimestre sabemos que tem o quê? 2 meses. Então, vai ser 1 vírgula alguma coisa elevado a 2. Então, vai te dar aqui um certo trabalhinho. Aí que entra o método MPP. Agora, eu vou te ensinar a resolver sem o uso dessa fórmula. Ah, Marcão, é mágica? Não, é técnica. Por quê? Juros compostos. Você já sabe o que eu vou fazer. Você só não sabe aplicar, mas dentro de você, com certeza, você tem a essência dos juros compostos. Que é exatamente o que eu vou usar aqui. Eu não vou inventar nada. Qual é a ideia dos juros compostos? Os juros sobre juros. Então, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Eu vou período a período capitalizando aí esse dinheiro. Eu vou me arrastando. É a técnica do arrasta-arrasta. Eu vou aplicar exatamente isso. Eu vou arrastando capital período a período. Olha como é mais fácil. Qual é o valor do capital? 30 mil. Não é isso? Olha, 30 mil. Está aqui, 30 mil. Beleza. Qual é a taxa? A taxa é de 4% ao mês. E ele vai aplicar esse dinheiro durante um bimestre. Lembrando, um bimestre tem o quê? Dois meses. Então, eu vou ter que capitalizar esse dinheiro dois meses. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui 4% de 30 mil. Bom, como é que eu faço essa continha aqui sem sofrimento? Bizu, corta dois zeros e multiplica. Marcão, que loucura. É isso aí. Então, bizu. Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. Então, para você ganhar tempo, para você sair desses métodos arcaicos, o que você vai fazer aqui? Você vai cortar dois zeros e vai multiplicar. 4 vezes 300 vai dar quanto? 1.200. Eu estou capitalizando. Então, vai aumentar. 30 mil mais 1.200 vai dar 31.200. Só que foram dois meses. Então, juros sobre juros. Olha a essência da capitalização composta. É o juros sobre juros. É o arrasta, arrasta. Vou arrastar mais um período, não foram dois meses? Então, eu vou pegar aqui 4% de quanto? De 31.200. Marcão, não acredito. Que loucura. Vamos lá. Como é que eu faço essa continha aqui? Qual é o bizu? Corta dois zeros e multiplica. 312 vezes 4. Zero trauma. Vai dar 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Vai dar 1.248. Eu estou capitalizando. Então, vai aumentar. Vai ser 31.200 mais 1.248. Isso daí vai dar 32.448. Então, esse é o capital acumulado em dois meses, em um bimestre. Então, olhando ali, qual é a nossa resposta? Gabarito, letra C. Então, família. Quer calcular o montante? Arrasta, arrasta. Não precisa aplicar a fórmula. Por quê? Você vai fazer uma prova de nível médio. Então, ele não vai pedir para você um período muito longo. Então, até um período igual a 3, você pode arrastar. Porque a conta fica muito mais fácil. Olha aí. Estou te mostrando na prática que realmente é mais fácil. Legal? Então, marco o V da vitória. Gabarito, letra C. Primeira questão foi de juros compostos. Está lá no nosso edital. E passamos aí para a próxima questão. Próxima questãozinha na tela. Primeira coisa, sublinhar para interpretar. Método dos 50 níveis. Então, primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Então, vamos lá. Em uma pesquisa realizada com 300 pessoas infectadas pelo vírus da chikungunya, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, no que diz respeito à ocorrência de três dos seus principais sintomas, os seguintes resultados foram apurados. Aí todo mundo está vendo aí o resultado da pesquisa. Está tudo aqui na tabelinha. Aí vamos lá. Continuando aqui com as informações. Com base nestes dados, sabendo-se que todos os entrevistados apresentam pelo menos um desses sintomas, pode-se afirmar que o número total de pessoas que apresentam somente dois sintomas foi... Vamos lá. Fiquei ali em cima, mas dá para você visualizar ali a pergunta. Então, ficou muito claro para a gente que esse probleminha é sobre conjuntos. Todo probleminha de conjuntos, ele tem essa cara. Estou interpretando a questão. Então, como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Pela ideia de pesquisa. Pela ideia de pesquisa. É a ideia de pesquisa associada à ideia de interseção. Então, olha aqui na tabela. Febre e dor articular, 75 pessoas. Febre e dor de cabeça, 34. Dor articular e dor de cabeça, 50. Febre, dor articular e dor de cabeça, Y. Então, família, ideia de pesquisa associada à ideia de interseção, ideia de parte comum, o probleminha de conjuntos. Então, beleza. Já interpretei. Agora, eu vou resolver. Como é que a gente resolve esse tipo de probleminha? Primeira coisa que a gente tem que ter em mãos nesse probleminha de conjuntos é a interseção dos três. E olhando aqui a tabela, o probleminha não forneceu isso para a gente. Ele não forneceu isso para a gente. Então, eu tenho que descobrir o valor dessa interseção. Como é que eu descubro o valor dessa interseção? A gente vai descobrir o valor dessa interseção através dessa formuleta aqui. A união B união C é igual a número de elementos de A mais número de elementos de B mais números de elementos de C menos I2 mais I3. Então, através dessa fórmula aqui, eu descubro a interseção dos três. Vamos lá. Substituindo. É só substituir. União dos três conjuntos. Está aqui. 300. É a quantidade de pessoas entrevistadas. Está aqui. 300. É igual a A mais B mais C. Então, eu vou somar aqui os três conjuntos. No caso aqui, é a galera que tem febre, dor articular e dor de cabeça. Então, vai ser 126 mais 160 mais 145. Zero trauma. Menos I2. O que significa esse I2? Interseção 2 a 2. Seriam esses caras aqui. Febre e dor articular. Interseção 2 a 2. Febre e dor de cabeça. E dor articular e dor de cabeça. Somando essa galera aqui. 75 mais 34 mais 50. Isso aqui vai dar 159. Então, vai ficar aqui menos 159. Mais I3. I3 é a interseção dos três. Ele chamou essa interseção de Y. Agora, é a continha de padaria. Você vai fazer aqui a continha. Vai ficar 300. É igual 126 mais 160 mais 145. Isso daí vai dar 431. Menos 159. Mais Y. Engole o choro e se embora. 300 vai ser igual. Marcão, que loucura. Vem comigo. 431 menos 159. Isso aí vai dar 272. Agora sim. Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 300. Menos 272. É igual a Y. Y vai ser igual a 28. Então, eu já tenho aqui o mais importante. Que é a interseção dos três. Y vale quanto? 28. Legal? Então, eu já tenho aqui a interseção. Se eu tenho a interseção dos três, eu tenho tudo. Agora, eu posso montar o diagrama. Eu posso montar o conjunto. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Porque você tem o poder do pause. Você pode voltar o vídeo aí e ver novamente. Porque agora eu preciso de espaço para montar ali o diagrama. O desenho. O desenho com os três conjuntos. Porque agora a gente vai dar o fatality na questão. Já temos ali a informação mais importante, que é o Y. Não é isso? Vou até colocar aqui. Quanto é que vale o Y? 28. Agora sim. Vamos lá. Montando aqui o desenho. Três conjuntos. Não é isso? Aí temos aqui a galera que está com febre. A galera que tem dor na articulação. E a galera que tem dor de cabeça. Agora, malandramente, eu vou olhar a pergunta. Por quê? Eu vou direto ao ponto. Eu não vou montar o diagrama todo. Eu vou pegar só a parte que interessa. O que o probleminha está pedindo? O probleminha está pedindo um número total de pessoas que apresentam somente dois sintomas. Ou seja, somente dois sintomas. É visual. É essa galera aqui. É a galera que está nessa região aqui que eu pintei de vermelho. Então, vamos lá. Olha como é fácil. Se liga na parada. Começando aqui, a brincadeira. Começa sempre pela interseção dos três. Quantas pessoas tiveram os três sintomas? Vinte e oito. Então, vinte e oito vai ficar aqui no meio. Aí, vamos lá. Subindo. Estou subindo aqui o elevador. Cinquenta. Cinquenta é a galera que teve dor na articulação e dor de cabeça. Então, seria isso tudo aqui. Seria essa interseção toda aqui. Seria tudo isso aqui. Só que aqui já tem vinte e oito. Então, esse pedaço aqui que está de vermelho, esse pedacinho que está de vermelho, que é o que interessa, vai ser cinquenta e oito menos vinte e oito. Cinquenta e oito menos vinte e oito vai dar vinte e dois. Vamos lá. Subindo aqui o elevador. Trinta e oito. Trinta e quatro. Febre e dor de cabeça. Então, seria isso tudo aqui. Seria isso tudo aqui. Só que ali eu já tenho vinte e oito. Então, esse pedacinho aqui de vermelho, que é o que interessa, vai ser 34 menos 28 34 menos 28 vai dar 6 raciocínio análogo eu vou fazer aqui com a febre e dor na articulação febre e dor na articulação é isso tudo aqui só que já tem 28 ali dentro então esse pedacinho aqui de vermelho vai ser 75 menos 28 que vai dar 47 agora sim já tem como eu chegar aí na resposta eu não quero essa região que está de vermelho então eu vou somar 47 mais 6 mais 22 isso daí vai dar 75 legal beleza então olhando ali as opções gabarito letra E questãozinha né trabalhosa mas fica a dica marca um asterisco porque isso aí é um tema quente tá conjuntos é um tema quente e tem grande chance aí de cair na sua prova legal beleza vamos lá passamos para a segunda questãozinha vamos lá sublinhar para interpretar método dos 50 neles um comerciante pretende tomar um empréstimo e quitá-lo no prazo de 24 meses o gerente do banco no qual ele fará o empréstimo informou que a taxa de juros compostos cobrada pelo banco é de 12,14% ao semestre a taxa de juros acumulada em 24 meses para esse empréstimo é de então família ficou muito claro para a gente que é uma questãozinha sobre juros compostos só que nessa questão aqui ele está querendo o valor da taxa ele quer saber o valor da taxa acumulada em 24 meses então para achar o valor da taxa acumulada você tem que usar essa fórmula aqui fala família MPP gostaram? essas foram as duas primeiras questões do aulão da premonição da UFRJ como é que vai funcionar esse curso? é realmente para a gente detonar realmente é para afiar o facão e você desbugar a matemática e o raciocínio lógico no dia da prova da UFRJ são 40 questões separadas em 4 blocos de 10 para ficar suave é um curso de exercícios focado no edital focado na banca que vai fazer a prova da UFRJ então não perde tempo está sensacional fizemos com muito amor e carinho para você no dia da prova arrebentar e com certeza vir aqui no nosso site e colocar um depoimento que você mandou muito bem na prova Marcão para de falar eu quero comprar isso daí qual é o valor do meu investimento? quanto custa esse curso? vamos lá família indo direto ao ponto vamos lá você não vai acreditar de presta atenção de 197 reais de 197 reais você vai levar tudo isso por apenas 10 eu até anotei aqui 10 10 não 12 12 de 10,04 ou 100 reais a vista é isso mesmo de 197 reais por apenas 10 de 10,04 ou 100 reais a vista corre lá e vamos juntos porque vai dar tudo certo é só você seguir ali o caminho só você seguir ali a nossa metodologia as nossas orientações qualquer dúvida que você tenha o link para compra já está aqui embaixo em algum lugar aqui embaixo na descrição do vídeo está o link para compra o Júnior também está colocando aqui no chat ele está colocando já aqui no chat também o link mas se você quiser tirar mais alguma dúvida temos a nossa central de atendimento aí você vai anotar aí o nosso whatsapp 021 9702 99443 legal? é só enviar uma mensagem que a gente troca uma ideia e tira aí todas as suas dúvidas legal? então família é isso aí agora é com vocês um forte abraço e matemática é o que? para passar valeu família um abração tamo junto